Música Isto é K-Pop, o fenómeno da música pop coreana e Momoland é o grupo feminino que deixou o Dubai em polvorosa na primeira visita. Momoland é o Dubai! Nós só conhecíamos o Dubai pela televisão ou pelas revistas e foi uma experiência realmente fascinante. Aqui é tudo cheio de ritmo e bonito, a arquitetura especialmente. K-Pop é um grande negócio que vale mais de 4.500 milhões de euros em todo o mundo e Momoland é a primeira banda feminina a alcançar platina por mais de 100 milhões de transmissões de boom, boom, boom. A ascensão da cultura K-Pop aqui no Dubai está a ser vertiginosa. O K-Pop é muito original e os artistas de K-Pop não têm medo de mostrar o quanto são criativos através das roupas, do estilo, da música, da melodia. E eu acho que é por isso que eles têm tanto êxito. A chegada do grupo ao aeroporto do Dubai atraiu ao local centenas de fãs entusiasmados. Numa questão de segundos, Momoland estava no Twitter. São pessoas fantásticas que nos falam sempre de coração aberto e amam a nossa música tanto quanto nós gostamos deles. Somos realmente fãs desde o ano passado, quando lançaram a música delas. Estou feliz por estarem agora no Dubai. Espero que venham aqui novamente e tragam mais bandas, se divirtam mais e façam mais músicas incríveis no futuro. As jovens artistas também são vistas como um modelo para as mulheres, algo muito apreciado no Médio Oriente. Para além do impulso que dão ao turismo, bandas como Momoland também contribuem para o intercâmbio cultural entre diferentes comunidades que vivem no Dubai. Nós temos uma grande população coreana aqui nos Emirados Árabes Unidos. Portanto, trazer para cá a arte coreana faz-nos sentir em casa, para além de que estamos a comemorar o Ano da Tolerância aqui nos Emirados Árabes Unidos. O Dubai espera voltar a receber as jovens em breve, à medida que por aqui o K-pop continua a aumentar a base de fãs. Bom 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri